Junte-se a família Kids Hut! Boa noite, tia! Boa noite, Tofu! Boa noite, tia! Estava cheia de flores e ervas muito bonitas, mas ninguém ousava entrar no jardim, pois pertencia a uma bruxa má, chamada Madame Gotel. Um dia, a mulher viu uma planta chamada Rampion, que é usado para fazer saladas. Querido marido, eu quero tanto fazer uma salada com essa planta. Uou, mas isso pertence à bruxa má? Oh, por favor, faça alguma coisa. Eu realmente quero comer aqueles Rampions. Uou, querida. Vou tentar conseguir pra você. A meia-noite, o marido pulou o muro do Jardim da Bruxa. E começou a colher os Rampions. Um homem pegou os Rampions e a sua esposa fez uma salada e comeu. Mas na mesma noite, alguém bateu na porta e o homem sabia que algo estava errado. Como você ousou fazer isso? Foi ao meu jardim e roubou meus Rampions. Você vai pagar por isso. Oh, por favor, me perdoe. Minha esposa viu seus Rampions da janela e ela queria tanto que eu não pude dizer não a ela. Oh, se isso é verdade, então eu vou deixar você pegar mais Rampions. Como a sua esposa quer, mas com apenas uma condição. E qual é a condição? Você deve me dar o filho que a sua esposa está esperando. O homem ficou aterrorizado, mas teve que aceitar. O tempo passou e veio uma linda menina. Mas na mesma noite, a bruxa entrou pela porta e levou a menina. Deixando os pobres pais muito tristes. Você é uma garota tão bonita. Vou te dar o nome de Rapunzel e vou cuidar de você. A bruxa a mantinha trancada em uma torre sem portas e escadas, mas apenas com uma pequena janela. O tempo passou e Rapunzel se tornou uma bela garota com longos cabelos dourados. Mas sua beleza era em vão, porque a bruxa cruel nunca permitiu que ela fosse a lugar algum. A solitária Rapunzel costumava ficar na pequena janela e cantar tristes canções. Quando a bruxa tinha que visitar Rapunzel, ela costumava pedir para Rapunzel jogar seus cabelos. Rapunzel, Rapunzel, jogue seus cabelos para mim! Um dia, quando Rapunzel estava de pé na janela cantando tristes canções, um príncipe muito bonito estava passando. Ele parou e olhou em volta para ver de onde essa bela voz estava vindo. Raul, rapunzel, 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 rapunzel. Raul, rapunzel, 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 rapunzel. Uou, que música mais linda! Quem está cantando assim tão lindo? O príncipe notou que a bela voz vinha da torre Ele queria subir a torre e procurou a porta Mas não conseguiu encontrar uma Ele voltou para casa desanimado Mas o canto de Rapunzel tinha tocado tanto seu coração Que todos os dias ele ia para a floresta para ouvir as canções de Rapunzel Um dia ele estava parado atrás da torre quando viu a bruxa chegar E ele ouviu o que ela disse Rapunzel, Rapunzel, jogue seus cabelos para mim Então Rapunzel jogou seu lindo cabelo longo E a bruxa subiu na torre Uou, este é o caminho para subir até a torre Vou fazer o mesmo No dia seguinte, quando começou a escurecer Ele foi até a torre Rapunzel, Rapunzel, jogue seu cabelo para mim Imediatamente o cabelo caiu E o príncipe subiu Quem é você? Ah, quem é você? Meu Deus, você é a moça mais linda que eu já vi em toda minha vida Estou apaixonado por você Você quer se casar comigo? Quer ser minha esposa e viver comigo em meu reino? Oh, meu príncipe Eu queria, eu queria que isso fosse possível Mas a bruxa não me deixaria sair dessa torre Se ela souber sobre você, ela vai te matar Eu não me importo Você irá comigo agora Venha, vamos Oh, príncipe Estou pronta para ir embora com você Mas eu não sei como descer Se eu jogar o meu cabelo, como eu vou descer? Você está certa Você tem que ir agora A bruxa virá em breve Não se preocupe, Rapunzel Vou pensar em algo e prometo voltar amanhã Naquele momento em que o príncipe descia pela torre A bruxa ouviu Oh, então ele quer levar Rapunzel embora? Eles terão que pagar por isso A bruxa subiu a torre Depois de pedir a Rapunzel que jogasse os cabelos Você, menina traiçoeira Como pode pensar em me trair? Você vai pagar por isso A bruxa pegou uma grande tesoura e cortou suas longas e belas madeixas Rapunzel foi deixada sozinha no deserto pela bruxa Para viver em sofrimento e miséria Enquanto isso, o príncipe voltou na noite seguinte para levar Rapunzel embora Rapunzel Rapunzel Quando o príncipe estava prestes a entrar na janela A bruxa má soltou o cabelo só para ver o príncipe cair nos arbustos cheios de espinhos embaixo da torre Os olhos do príncipe começaram a sangrar Enquanto os espinhos o cegavam completamente A bruxa lançou um feitiço sobre o príncipe E ele vagou em bosques ao redor do mundo sem enxergar nada E sobreviveu em más condições Enquanto isso, o príncipe perambulava na miséria por dois anos E finalmente, ele chegou ao deserto onde Rapunzel foi deixada pela bruxa Ele de repente ouviu a bela e triste voz de sua amada E começou a gritar de emoção Essa voz, essa voz É você, Rapunzel? É realmente você? Ele foi em direção a ela E quando ele se aproximou Rapunzel disse Oh, príncipe, você finalmente me encontrou Eu senti tanto a sua falta Estou tão feliz por te ver que não consigo parar de chorar Duas de suas lágrimas caíram em seus olhos E a sua visão clareou novamente Ele podia enxergar como antes Posso ver novamente? Oh, minha doce Rapunzel O que fizeram para nós? Vamos voltar para o meu reino Ele a levou para o seu reino Depois de um ano Rapunzel deu à luz a uma linda menina Que parecia exatamente como ela E eles viveram felizes para sempre Levante-se, Tofu Ou você vai chegar tarde na escola Levante-se, Tofu Oh, tia? É você? O que aconteceu? Isso Isso foi Eu sei, eu sei Era eu em seu sonho, né? Agora se levante e se arrume Foi o último dia da senhora Pines na escola hoje Sim, também vou sentir falta dela Ela era muito legal Sim, e ela deu para todos da classe Uma pequena lembrança para se lembrarem dela Sério? Uau! E o que você ganhou? Então, ela deu a todos brinquedos ou coisas divertidas E tudo o que ela me deu foi este diário vazio Legal! O que há de errado com isso? O que eu vou fazer com o diário? Todas as crianças estavam me mostrando seus presentes incríveis E me senti tão mal Acho que você precisa saber sobre o filho do moleiro Que tinha um gato Vou te contar O gato de botas Era uma vez um moleiro Que teve três filhos Quando o moleiro estava morrendo Ele deixou seu moinho Para seu filho mais velho Seu burro Para seu segundo filho E para o filho mais novo Ele deixou seu gato de estimação Os dois irmãos mais velhos Poderiam usar o moinho E o burro Para o comércio E ganhar dinheiro Mas o gato não tinha nenhum uso para eles Então eles chutaram o irmão mais novo e seu gato Para fora de sua casa Um dia Quando o terceiro filho estava sentado com seu gato O gato disse a ele Mestre Não se preocupe Tudo vai ficar bem Como será isso? Pode me arranjar um par de botas e um saco? Tenho pouco dinheiro restando Mas eu nunca vi um gato falar antes Então confio em você E assim O mestre comprou para o gato As botas e o saco O gato feliz Os pegou E entrou em uma floresta Próxima dali Lá ele encontrou Uma toca de coelho Ele colocou o saco na boca do buraco E assim que o coelho saiu Ele foi pego no saco O gato rapidamente amarrou E o levou para o mestre Mestre Eu trouxe um coelho para o jantar Deixe-me cozinhar para você O gato rapidamente cozinhou Um delicioso jantar para seu mestre Quando terminaram Ele voltou para a toca do coelho Lá ele pegou mais um coelho E este coelho ele levou para o palácio do rei Sua majestade Meu lorde marquês de Carabas Lhe enviou um presente Obrigado gato E agradeça ao marquês por mim O gato continuou fazendo isso por muitos dias Um dia Ele ouviu sobre um ogro desagradável De que todo mundo estava com medo O gato foi encontrá-lo Olá O que você está fazendo aqui? Oh Eu só vim para ver porque todos têm medo de você Eu não vejo nenhuma razão Você não sabe quem eu sou? Eu posso te matar agora Eu acho que não Na verdade você não tem esse poder Eu tenho o poder de me transformar no que eu quiser Eu posso me tornar um leão e te atacar Eu não tenho medo de leões Só tenho medo de coelhos Bem, então lá vai Assim que o ogro se transformou em um coelho O gato o atacou e o matou No dia seguinte Ele pediu ao seu mestre Mestre Por favor Vá e tome banho no lago da floresta Eu peço a você O mestre concordou Quando ele estava tomando banho O gato roubou as roupas do mestre E as escondeu Então ele correu para a rodovia E esperou que um carro passasse Assim que viu a carruagem do rei Ele gritou Socorro! Sua majestade! Meu mestre está no lago Mas alguém roubou as suas roupas Eu não quero que lhe passe frio Por favor, ajude! O rei reconheceu o gato Que lhe trazia todos os dias Os presentes de seu mestre E parou imediatamente Ele enviou seu homem Para buscar algumas roupas no castelo E os levou ao mestre Eles deram roupas para o terceiro filho Que ficou muito bonito nelas Venha comigo e com minha filha Marquês de Carabas Vamos levá-lo para a sua casa Obrigado, meu senhor O gato sentou-se na frente com o motorista Enquanto o seu mestre estava sentado atrás Com o rei e a sua filha Ele mostrou ao motorista O caminho para o castelo do ogro E disse-lhe para levá-los lá Quando chegaram O gato desceu E abriu a porta da carruagem Estamos em casa, mestre Sim, querido gato Obrigado O rei ficou impressionado Com a humildade E os modos do terceiro filho Ele decidiu fazer Com que sua filha se casasse com ele O jovem casal Felizmente concordou E eles viveram felizes Para sempre Então o gato Que todo mundo achava Que não servia para nada Foi extremamente útil E mudou tudo para o terceiro filho Exatamente, Tofu Vou manter este diário Sempre perto de mim E usá-lo para escrever grandes histórias Estou feliz por você Animais têm uma vida tão fácil, tia Sem escolas Sem regras Sem lição de casa O que eles têm para se preocupar? Todo mundo tem seus problemas, Tofu Deixa eu te contar a história de Thambelina Thambelina Era uma vez Uma mulher que vivia sozinha Numa aldeia distante Ela se sentia muito sozinha Depois que o seu marido morreu Ela sempre quis ter um filho Mas, infelizmente, ela não tinha nenhum Um dia Ela foi em uma amiga Que era uma bruxa A bruxa lhe deu um grão de cevada E disse-lhe para voltar para casa E plantá-lo A mulher fez o que ela disse Na manhã seguinte Uma bela planta cresceu A partir da semente Tinha uma linda flor Que parecia uma tulipa A mulher nunca tinha visto Uma flor assim E ficou fascinada pela sua beleza Ela gentilmente beijou Uma de suas pétalas E enquanto fazia isso A flor se abriu Dentro dela Estava uma linda menina Menor que o tamanho do polegar da mulher A mulher imediatamente Se apaixonou por ela E a chamou de Thambelina 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 tirou a solidão da mulher Cama de uma casca de noz Com um cobertor feito de uma pétala de rosa Uma noite Enquanto Thambelina dormia Uma rã veio até a sua janela E a viu Ele pensou consigo mesmo Que menina linda Ela vai ser uma noiva linda para o meu filho E assim ele pegou E assim ele pegou Thambelina E foi pulando para sua casa Quando seu filho viu a sua noiva Ele ficou muito feliz Ela é linda Ela é linda pai Vou me casar com ela Mas antes disso Eu quero construir uma linda casa Ok filho Até lá vou colocá-la sobre o lírio de água No meio do lago Desta forma ela não vai escapar E assim a rã colocou Thambelina no meio da lagoa Em uma folha do lírio da água Thambelina tentou escapar de sua nova casa Mas ela não podia Ela começou a chorar Dois peixes estavam sentados sob a mesma folha E eles a ouviam chorar Perguntaram-lhe o que havia acontecido E quando ela contou Eles decidiram ajudá-la Eles morderam a haste do lírio E logo ele quebrou E flutuou Levando Thambelina Quando Thambelina pensou que estava livre Um besouro desceu E a levou para sua casa Ele chamou seus amigos Para apresentar a sua prisioneira bonita Mas os amigos do besouro Disseram que ela era muito diferente deles E ela não pertencia a eles Concordo Acho que deveria deixá-la ir E assim ele a deixou cair no meio das flores Thambelina estava muito feliz Por estar livre de seus raptores No entanto Ela não sabia onde estava sua casa Ela passou muitos dias na grama e entre as flores Ela comia o pólen das flores E bebia o orvalho das suas folhas Um dia Quando ela estava andando Ela se deparou com uma pequena casa feita de lama Tinha uma estranha porta Tinha uma estranha porta redonda Ela foi até lá e bateu na porta Um rato abriu a porta Oh, olá Não está muito frio para você aí fora? Entre, por favor Muito obrigada Depois que Thambelina já estava confortável na casa do rato Ele perguntou sobre quem ela era Thambelina contou toda a sua história Tinha uma estranha Não se preocupe Pode ficar aqui o tempo que você quiser Então Thambelina ficou na casa nova que encontrou Para ser útil na casa Ela cozinhava para o rato E lhe contava histórias Depois de alguns dias O rato disse que tinha um convidado Ele é o rato mais rico de toda a terra Ele é um grande amigo meu Naquela noite O amigo do rato Veio para jantar Todos eles conversaram e tiveram um tempo muito bom Durante o jantar O amigo se apaixonou por Thambelina E a pediu em casamento Thambelina não tinha escolha Se não aceitar o que estava acontecendo Quando o amigo se ofereceu para mostrar a ela sua casa Ela concordou em visitar sua casa E os três partiram juntos E os três partiram juntos No caminho Eles entraram em um túnel Lá eles encontraram uma andorinha ferida Caída no chão O amigo do rato chutou a rua de mente E disse Recompanha-se O que ela está fazendo nos túneis Deveria estar voando no ar Thambelina ficou chocada Ao ver alguém tratar o outro dessa forma Sem ser vista pelos ratos Ela se escondeu Quando teve certeza de que os ratos foram embora Ela voltou e atendeu a andorinha Ela cuidou dela Até ela ficar apta para voar de novo Tornou-se primavera No momento em que andorinha pôde voar novamente Ela disse a Thambelina Tenho que me juntar a minha família e amigos Eles voaram para um lugar mais quente Não posso ficar aqui Venha comigo Mas Thambelina já teve bastante aventura E não queria ir para outro lugar E assim a andorinha voou para longe Alguns meses se passaram Quando o amigo apaixonado do rato Encontrou Thambelina novamente Oh minha amada Eu estive procurando por você em todos os lugares Agora que a encontrei Quero me casar com você Thambelina sabia que não havia saída para ela Então ela perguntou a ele Se ela poderia passar o último dia ao ar livre Antes que ela ficasse confinada Confinada vivendo o resto de sua vida subterrânea com ele Enquanto percorria os campos abertos pela última vez Ela ouviu uma voz familiar Venha Venha comigo E o seu espírito estará para sempre livre Thambelina viu que a sua velha amiga voltou Desta vez ela concordou e pulou nas costas da andorinha E elas decolaram Elas voaram sobre terra e água E campos verdes Quando chegaram à terra das flores A andorinha pousou Thambelina em uma bela flor Este é o reino das flores E aquele ali será o seu rei Thambelina viu um jovem rei bonito e com belas asas Ele estava cercado por belas flores Assim que ela ouviu Ela soube que queria chamar este lugar de casa Sua presença atraiu a atenção do rei Ele também se apaixonou por ela imediatamente Quer casar comigo? Sim! A felicidade se espalhou pelo rosto dela Apareceu um belo par de asas nela E ela se tornou a rainha das flores Uau, tia! Eu não sei o que eu faria se pousasse em um mundo tão estranho Acho que estou feliz onde estou O que aconteceu? Por que você não consegue dormir? Eu não sei Você pode me fazer dormir me contando uma história? Claro, Tofu Vou te contar uma das minhas histórias favoritas Chapeuzinho Vermelho Chapeuzinho Vermelho morava em uma cabana Perto de uma floresta com sua mamãe Ela sempre usava um lindo capuz vermelho quando saía Um dia ela foi ver a sua avó No caminho, conheceu um lobo Olá! Onde você vai? Eu vou ver minha vovó Ela mora aqui pertinho O lobo O lobo teve uma má ideia O lobo correu para a casa da avó E a comeu E deitou na cama da vovó Depois de algum tempo Chapeuzinho Vermelho chegou a casa Ela viu o lobo deitado na cama da sua vovó Ai vovó Ai vovó, que olhos grandes você tem? É para te ver melhor Vovó, e que orelhas grandes você tem? Para que eu possa te ouvir melhor Vovó, e que nariz grande você tem? Para que eu possa sentir o seu cheiro melhor Ai vovó, e que dentes grandes você tem? Para que eu possa comer você melhor Ha, 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 ha Ai meu Deus, me ajude, me ajude Perto dali, um lenhador que estava na floresta ouviu o grito Ele correu para casa e viu que o lobo estava atacando a menina Ele atingiu o lobo bem na cabeça E isso fez o lobo abrir a boca e gritar A vovó pulou para fora O lobo fugiu E a Chapeuzinho Vermelho nunca mais viu o lobo Então Tofu A Chapeuzinho Vermelho conseguiu salvar a si mesma e a sua vovó Tofu Por que você não ajuda o cãozinho? Por que, tia? Espere, vou te explicar isso através de uma história. O Leão e o Rato Um dia, o leão estava dormindo em sua toca. Um rato também estava brincando próximo a ele. O rato começou a correr para cima e para baixo. Foi até em cima dele. Isso logo despertou o leão. Irritado com o pequeno rato, o leão pegou o rato e disse Você, pequeno rato, como ousa me acordar? Eu vou te matar. O rato ficou assustado e suplicou ao leão. Perdão, ó rei. Por favor, não me mate. Eu sou uma pequena criatura. Por favor, deixe-me ir e eu vou fazer valer a pena ter poupado a minha vida. O leão achou engraçado ouvir isso, pensando Que bem que ele pode fazer pra mim. Mas o deixou ir. Poucos dias depois, o leão estava caminhando na floresta E se prendeu na rede de um caçador. Ele rugiu e tentou sair da rede, mas não conseguiu. O leão estava pedindo ajuda. Me ajude, me ajude. O rato, cuja vida foi salva pelo leão Ouviu o rugido, correu até o leão e disse Não se preocupe, meu amigo. Vou te salvar. O rato reuniu todos os seus amigos e disse-lhes Todos nós temos que ajudar o meu amigo e libertá-lo. O rato e seus amigos cortaram a rede e libertaram o leão. O leão escapou e agradeceu ao rato. A partir daí, eles se tornaram os melhores amigos. Como o ratinho e o leão se tornaram amigos E um ajudou o outro Você deve ajudar este cão também. Porque um amigo na necessidade É um amigo de verdade Esses biscoitos são tão bons Eu comeria eles para sempre Tofu, você já imaginou se esses biscoitos ficassem vivos? Vivos? Hum, isso me lembra uma história O homem biscoito de gengibre Há muito tempo atrás, vivia um velho casal Um dia, a senhora preparou um biscoito de gengibre Na forma de um homem Assim que o homem de biscoito de gengibre ficou pronto Ele pulou da forma e saiu pela janela gritando Não me coma Ele fugiu o mais rápido que pôde O velho casal tentou perseguir o homem de biscoito Mas ele era muito mais rápido que eles Logo, um porco faminto Viu o homem biscoito de gengibre Viu o homem biscoito de gengibre e disse Vocês não podem me pegar Eu sou o homem biscoito de gengibre Logo adiante, uma vaca com fome Viu o homem biscoito de gengibre e disse Ei, pare, quero te comer Ela também se juntou à perseguição Vocês não podem me pegar Eu sou o homem biscoito de gengibre Ele disse Em seguida, ele encontrou um cavalo O cavalo também se juntou à perseguição Finalmente, o homem biscoito de gengibre chegou a um rio E parou quando viu que o rio o deixaria encharcado Um lobo inteligente apareceu E queria comê-lo Mas ele fingiu ser bom E ofereceu ajuda ao homem biscoito de gengibre Ele pediu ao homem biscoito de gengibre Que subisse em sua cabeça Para que ele pudesse levá-lo até o outro lado do rio O homem biscoito de gengibre tinha tanto medo de água Que concordou Assim que chegaram ao outro lado O lobo jogou o homem de biscoito de gengibre pra cima Abriu a boca e o comeu Esse foi o fim do homem biscoito de gengibre Eu não quero os meus biscoitos vivos e comidos por um lobo Aproveite os seus biscoitos, Tofu Para suas canções favoritas, histórias e muito mais Junte-se à família Kids Hut Inscreva-se aqui Música 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 Legenda Adriana Zanotto